Boa noite ouvintes da Rádio Mundial, boa noite São Paulo, boa noite Rio Grande do Sul, boa noite Brasil, boa noite todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, mais um programa Magia Cigana ao vivo com vocês. Eu sou a Mãe Michele da Cigana, estou muito feliz de estar aqui uma vez por semana em São Paulo, né? Que legal, né pessoal? Estamos também agora transmitindo a nossa live através do meu Facebook, Mãe Michele da Cigana, através do site da Rádio, né? Rádio Mundial. Em breve, em seguida hoje, estaremos liberando os telefones da rádio, né? Pra fazerem as perguntas ao vivo. Quando eu pensei em vir pra São Paulo, pessoal, pensei em fazer programas aqui, já que é uma vez por semana, né? Um tempo tão curto do nosso domingo à noite. Falar da história da Magia Cigana, falar da minha casa, falar pra vocês, né? Como começou a Magia Cigana, mas eu acho que tudo isso vocês podem olhar no nosso canal do YouTube Magia Cigana, que tá chegando aí a 100 mil inscritos, tô muito feliz. Não é em vão, né gente? É um trabalho já de uma casa aberta há sete anos em Porto Alegre. E que cresceu, né? Que tá crescendo a todos os dias, graças aos nossos seguidores, graças a todas as pessoas que me acompanham. Nosso grupo de fãs também. Quem quiser participar do nosso grupo de fãs, tem que mandar o seu telefone inbox pra Mãe Michele da Cigana, pelo Facebook, tá? E eu pensei um pouquinho, né gente? Melhor, o que seria melhor? Melhor é trazer uma palavra nessa noite, né? Melhor é ler as cartas, ler o Baralho Cigano, é chegar até vocês, né? Não adianta vir pra cá, falar, 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 a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E a melhor maneira de mostrar o nosso trabalho é através do nosso jogo de cartas ciganas. Porque amanhã é segunda-feira, muita gente inicia a semana, muita gente começa aí a semana com alguns problemas, né? Com algumas dores, né? Às vezes o problema amoroso, problema financeiro, problema da saúde. Muitos problemas, né? Na sua vida e que podem, e que podem, uma palavra fazer a diferença, né? Que o povo cigano possa fazer a diferença na vida de vocês, que o povo cigano possa trazer uma palavra nessa noite, né? Vamos lá então, daqui a pouco eu vou liberar os telefones, vou passar só mais alguns recados. O telefone da rádio é 3171-0221-3262-4490. Mandar um beijo também pro pessoal aqui do Facebook. Rodrigo Kis, Nore Machado, Arinda Neto. A Arinda Neto tá falando com nós aqui no Facebook do Canadá, que legal. Úrsula Fernandes, Rosaura Rodrigues. Pessoal, obrigado. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo pelo site da rádio, baixa o aplicativo no seu celular também. Ou entra lá no Facebook, Mãe Michelle da Cigana, que estamos agora com a live ao vivo também, tá? Virgínia Azevedo. Mãe, acordo às 4h30 da manhã. Muito obrigada por estar aqui me assistindo. Então, amiga, que eu sei, eu sou uma pessoa que odeio acordar cedo. E sei que muita gente que faz o esforço pra estar junto comigo também, tá? Mas é um prazer estar aqui, né? São Paulo conquistou meu coração, como eu falei no último dia do nosso programa aqui, domingo passado. Conquistou meu coração. Ano passado eu estive aqui cinco vezes atendendo, presencial. E agora, quem quiser fazer a sua consulta com a Magia Cigana, eu vou passar meu WhatsApp. É 519-9728-0478. Repetindo, 519-9728-0478. Pra marcar a sua consulta com o Baralho Cigano. Pessoal que quiser conhecer mais o meu trabalho. Beijo, Priscila Silva. Beijo, Alice. Tão passeando, né? Tão aí, João Pessoa, né? Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no nosso canal do YouTube. Se você gosta de ciganos, lá tem a Gira Cigana. Tem nosso vídeo que mostra a Gira no Cemitério. Tem nosso vídeo que mostra a Festa dos Pretos Velhos. Tem a nossa Festa de Santa Saracali. A nossa Festa de Homenagem ao Dia das Crianças. A nossa Festa Mãe é Manjá na Praia de Cidreira, dia 2, que foi uma festa linda. Então, não tem como não conhecer o nosso trabalho. Através da internet, hoje, a gente tem a facilidade de estar na nossa casa, com a nossa televisão, né? Coloca ali no YouTube. E vai olhar um pouquinho, né? O trabalho da Mãe Michelle da Cigana. Que eu acho que vale a pena você conhecer o nosso trabalho lá no Rio Grande do Sul. E essa sementinha que estamos aqui tentando plantar. E tenho certeza que vamos conseguir aqui em São Paulo. Então, vou lá, pessoal da live. Vou começar tirando três cartas aqui pro pessoal da live. E logo em seguida, vamos começar, então, com os atendimentos pelo telefone. Só lembrando também, mais uma vez, né? Toda quarta-feira, na Magia Cigana, nós temos o Passe da Cura. É gratuito. É só ligar pra Magia Cigana. Os telefones estão no site. Nosso site é www.magiacigana.net Lá você encontra todos os telefones fixos da Magia Cigana. Você coloca o seu nome e vai presencialmente fazer o Passe da Cura, tá? Quem quiser conhecer o Passe da Cura, também tem vídeo no nosso canal do YouTube Magia Cigana. O título é Conheça o Passe da Cura na Magia Cigana. É gratuito, é individual e nós estamos tendo aí bons depoimentos de resultados através do nosso Passe da Cura às quartas-feiras. Pra quem mora longe e não tem condições de ir até Porto Alegre, olha, gente, eu venho uma vez por semana aqui em São Paulo fazer o programa, né? Então, vale a pena. Vale a pena pegar um avião, vale a pena pegar um ônibus. Vale a pena. Quando a gente tem certeza de um resultado, quando a gente tem certeza e fé naquilo que a gente busca, vale a pena a qualquer distância, né? Vale a pena a gente se deslocar, sim. Se programar e ir em busca daquilo que a gente quer. Tá? Vou começar, então, aí com as três cartas. Primeiro aqui da nossa live vai pra... Elisineide Silva. Três cartas. Vamos lá, Elisineide. Com esse baralho mágico aqui, baralho personalizado, ó, da Magia Cigana. São três cartas, tá, amiga? Vamos ver o que o Baralho Cigano diz pra você. A mãe Oxum mostra aqui, ó, na porta da sua casa, notícias boas, tá? Algo que você espera há muito tempo. Quer acelerar? Faz um agrado pra mãe Oxum. Como faz, mãe Michele? Cães de camarela, oito quindins, flores amarelas, rosas amarelas e vela na cor amarela. Leva na beira de um rio, leva no verde ou leva na casa de religião, né, de alguém que você conheça e que permita você fazer a entrega lá. O dia dela é o sábado e eu tenho certeza que essa mãe maravilhosa, que é dona do amor, do ouro, da beleza, da vaidade, ela vai te responder, amiga, tá? Vamos lá, então, liberar o telefone. Vamos interagir com as pessoas. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, mãe Michele. Boa noite, quem fala? É Jane Batista. Jane Batista, qual é a sua cidade? É aqui mesmo, São Paulo, aqui na Zona Norte. Zona Norte. Obrigada, amiga. Quer três cartas para que área? Olha, na realidade, é sobre um contrato, né? Eu me inscrevi pra prefeitura e normalmente agora em setembro eles costumam chamar, né? Um contrato pode ser a longo prazo ou médio prazo. Só quero saber da possibilidade de eu ser chamada. Ser chamada no mês de setembro. Isso. Ser chamada no mês de setembro se haverá essa possibilidade. É, eles estão começando a chamar. Eu quero saber da possibilidade de eu ser chamada, porque eu já fiz inscrição outras vezes e não fui chamada. Isso não é concurso, então, amiga? Não, não, é contrato. É contrato, tá. Vou tirar três cartas, então. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Na realidade, amiga, tu dividiu isso com muitas pessoas, ó. A possibilidade é muito pequena, tá? Tá varrido aqui, ó. É uma felicidade. Há uma pequena possibilidade, mas muito pequena, tá? Porque tem... Aí é onde entra aquilo que a gente não deve falar as coisas, tá? Tem gente aí com olho grande, com inveja, nem é feitiço. Mas tá, assim, há uma pressão em cima de ti pra que isso não aconteça, tá? Mas te agarra com o povo cigano, né? Que é um povo maravilhoso. E há uma pequena possibilidade, sim, tá? Mas eu acho que tu vai ter que fazer, fortalecer a fé e firmar uns pedidos bem fortes, tá? E fecha a boca. Da próxima vez que você fizer alguma coisa boa pra você, que vai ser bom pra você, não divide. Alô? Não, tudo bem. Ah, ela tava aí ainda. Obrigada, amigo. Alô? Boa noite. Boa noite. Oi, Mãe Michelle, tudo bem? Tudo bom, quem fala? É a Ana. Oi, Ana, qual é a tua cidade? Aqui é São Paulo, é bairro da saúde. Bairro o quê? Da saúde. Bairro da saúde. Qual é a sua pergunta, amiga? É, Mãe Michelle, é que eu conheci um rapaz e eu queria saber se vai dar fé pra esse relacionamento. Qual o nome dele? É Adriano Silva. Adriano Silva. Vamos ver então, amiga. Há muito tempo tu espera alguém legal. Ele é uma pessoa bem legal, tá? Não tô falando de casamento, né? Porque a gente não conhece e casa, né, amiga? Mas há possibilidade sim, tá? Ele tem uma pessoa com uma diferença de idade aí, pode ter alguns atritos, maneira de pensar diferente, conta T10, releva, e a possibilidade de dar certo é muito grande. Obrigada. De nada, amiga. Olha, que legal, gente. Tô muito feliz, né? Todo domingo aqui o pessoal não me abandona, né? O pessoal firma no telefone. Mas que barbaridade. Eles ficam esperando, né? Eles folgam nos gaúchos, né? Vamos lá, então. Oi. Muito obrigada, viu? De nada, amiga. Que linda, te adoro. Te amo. Obrigado. Te amo muito, muito, muito. Obrigado. Boa semana, amiga, pra você. Alô? Alô, Mãe Michele? Oi. Oi, aqui quem fala é o Tiago. Eu sou daqui de Guarulhos, tudo bem? Tudo bom, Tiago. Como é que tá? Domingo à noite, ouvindo a Magia Cigana? Sim, sim, sim. Eu acompanho seus trabalhos sempre. Obrigada, Tiago. Gostaria de fazer uma pergunta? Ei, sim, eu gostaria. Eu tô um pouco... Eu tô empregado, tudo. Tenho uma profissão legal. Eu gostaria de saber sobre o meu futuro profissional. Se na empresa onde eu tô é o lugar certo, se eu devo procurar outra coisa. Tá. Se tem alguma coisa melhor por vir. Tá. Vamos ter as cartas pro profissional, então, tá, Tiago? Olha, Tiago, tu é uma pessoa muito... Também muito invejada, tá? Tudo que tu faz, tu faz bem feito, né? Tu coloca as coisas na cabeça, tu é perfeccionista, tu gosta das coisas muito perfeitas, muito certas. E no futuro, não esse ano, talvez no fim do ano que vem, tá? Tem uma viagem pra ti pra um lugar bem longe, aí um convite de um homem que vai ser uma coisa muito satisfatória na tua carreira, tá? Tá só começando, Tiago. Tu já falou que já tá bem, mas vai ficar melhor ainda, tá, amigo? Ah, que legal. Que bom. Bom saber. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Obrigada. Alô? Aqui é o Jorge Manicheri. Oi, Jorge. Tudo bem? Aqui é o conterrâneo da senhora do Uruguai, mas mora aqui em São Paulo. É? Tu é de Porto Alegre? Sim. Não, não, não. Aqui é do Monte Video, mas eu moro aqui em São Paulo. Ah, tu é de Monte Video. Eu fui auxiliado do Dr. Frito, eu sou médium, dele e cura. Mas tá, senhora, pode falar alguma questão sobre a eventualidade, sobre a mediunidade? Foi gentileza? Posso sim, amigo. Posso sim. Então tá, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Olha, parece um cigano falando, né, enroladinho. Que amor. Jorge, algumas transformações aqui na tua fé, tá? Aparece aqui. Só toma cuidado, tá, Jorge? Tem uma pessoa aí com falsidade, tá? Não sei se tu já está na casa dessa pessoa. Se tu está na casa de alguém e for uma mulher morena, tá na hora de trocar, tá? Se tu não tá na casa, procura, busca a tua fé. Tem coisas na tua vida, Jorge, que só vão destrancar quando os teus guias destrancarem, né? Não vai ser outra pessoa, não vai ser outra casa de religião. Vai ser tu contigo mesmo e a tua espiritualidade. Tu tem muita fé, tá? Mas às vezes as palavras das pessoas acabam te desmotivando, te colocando pra baixo e enfraquecendo um pouco essa fé, tá? Se precisar de ajuda, Jorge, Magia Cigana está à disposição. Nós temos muitos filhos à distância, né? E não tão só à distância, né? Agora eu tô uma vez por semana aqui em São Paulo em consultas presenciais e em breve a Magia Cigana também vai ter uma sede aqui. Espero que essa orientação tenha servido, tá, amigo? Beijo. Muito. Quando a senhora falou que eu tô parecendo a minha voz um cigano, é verdade isso? É verdade, né? Parece, parece, não. Eu acredito que Magia Cigana, amigo, ela puxa as pessoas que têm ciganos, né? Nós trabalhamos muito com ciganos do Oriente, né? Ciganos que vêm pela linha da Umbanda, que são livres, que transitam na Umbanda e na Quimbanda e a gente atrai muito. As pessoas dizem Ah, eu nem sei por que que eu te descobri. Eu tava pesquisando outra coisa e aí acontece aquela coisa divina, mágica que cai de paraquedas assim na frente da pessoa, eu falando de cigano lá no YouTube ou no Face. E nada é em vão na vida, né, amigo? Eu te aguardo aí pra um contato futuro, então. A gente que eu entrei em contato com a senhora. Muito obrigado e Deus abençoe a senhora. Obrigado, que abençoe nós dois. Uma semana maravilhosa pra você. Alô? Oi, alô? Oi. A mãe Michele? Ela? Boa noite. Boa noite, amigo. Qual o seu nome? É Souza. Eu falo aqui da Zona Norte. De São Paulo? De São Paulo? Isso, capital. Ah, vamos lá. Qual a sua pergunta? É, queria saber na área profissional. Vamos lá, então. Três cartas. Olha, amigo, aqui mostra a felicidade, tá? Os pássaros juntinhos aqui nessa carta do meio, tá? É aquilo que vai buscar, aquilo que ainda está por vir. Ainda está por vir. Muita coisa boa aí. Vem notícias de alegrias pra você aí nos próximos meses, tá, amigo? Tá desempregado? Eu estou mesmo. Tá? Estou. Ah, tá. Então, em breve vai conseguir emprego. E pra emprego, pra quem não sabe, pra tia, amigo, e pra quem também não sabe, pode mandar inbox na página Mãe Michele da Cigana o seu nome e bota assim, ó, Mãe Michele, altar cigano pra emprego, tá? É gratuito. Emprego e saúde são duas coisas que são prioridades na nossa vida, né, gente? Não que outras não sejam, né? Mas a gente tem um altar lá cigano pra ajudar na questão de emprego, tá? Manda inbox lá, amigo, que eu sei que em breve tu ainda vai dar aí um depoimento pra nós de estar empregado rapidamente. Obrigado, Mãe Michele. Bom final de noite. Obrigado pra você também. Vamos lá, mas... Alô? 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 Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Senni. Senni? Sueli. Sueli. Sueli de onde? Da Zona Leste. Zona Leste, Sueli. Qual a sua pergunta para o povo cigano nesta noite? Então, eu tenho um terreno pra vender e faz tempo que eu tô tentando vender e até agora não consegui. Eu gostaria de saber se vai demorar muito se eu vou conseguir vender ou terminar a construção que tá feita. Tá, Sueli. Vamos ver o que o baralho cigano lhe diz. Eu tô bom. Tá acompanhando nós pelo site aí, Sueli, ou pelo rádio? Ah, Sueli, tá bem difícil, ó. Tá? Tem alguém que não quer que essa venda aconteça? Isso aqui pra mim é, ó, é alguém fazendo feitiço pra trancar essa venda, tá, amiga? Isso aqui, se saísse, ó, tá? Vai demorar um pouquinho, tá? Pode demorar a passar. Olha, eu te diria fevereiro, março do ano que vem, naturalmente, tá? A menos que você faça alguma coisa pra acelerar isso. Ah, tá bom. O que eu poderia estar fazendo? Aí, alguma coisa relacionada à limpeza, né? Tem alguém fazendo, tem alguém que não quer essa venda, Sueli? Tem. Tá, então, é tirar essa pessoa do caminho. Aqui na rádio, a gente não pode falar muito, né, assim, expor as pessoas, mas se quiser, entre em contato com a Magia Cigana, a gente pode conversar a respeito disso, tá? Tá bom, você passou, obrigada. Obrigada. Pessoal, que quiser agendar consulta, meu WhatsApp é 519-9728-0478. Não é pra ligar, tá, gente? Ele é exclusivo pra agendamento de consultas no WhatsApp. Não adianta tentar ligação, principalmente em horário de live. Pessoal, nós temos live também, jogando cartas ao vivo, todas as quartas-feiras. Essas lives são feitas na minha página, Mãe Michele da Cigana, no Facebook. Toda quarta-feira, às 22 horas, nós estamos aí lendo cartas ao vivo no Facebook pra vocês, três cartinhas gratuitamente, tá? E mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube Magia Cigana, a me seguir no Instagram, Mãe Michele da Cigana, e também a conhecer o nosso trabalho através do site, né, www.magiacigana.net. Lá você pode marcar sua consulta através do PagSeguro, em todas as bandeiras de cartões de crédito, consultas à distância, né, por Skype, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por telefone, mas eu prefiro presencial, né, quem quiser pegar, se organizar pra ir até Porto Alegre, né, ou uma vez por semana eu atendo presencial aqui em São Paulo. Nosso próximo dia de atendimento com agenda livre aqui em São Paulo pra consultas presenciais é dia 8, tá? Dia 8, agora de setembro, tá? Só ligar pro nosso WhatsApp. Falando nisso, né, quero mandar um beijo pra minha amiga Mário Oliveira, hoje eu tava num pagode lá no Hora Bolas Bar, tava muito bom lá, o pagode pessoal lá do Hora Bolas, tinha um rapaz tocando lá, pro Zé Pilintra, muito lindo, né, o pagode de São Paulo aqui é maravilhoso, né, gente, coisa muito boa, né, acho que era René Sobral, tinha ar lindinho, sei que eu me diverti, dansei muito, cheguei no hotel sete horas da noite, apaguei até a hora de vir pra rádio, né, tava muito legal, obrigado Mari do Sol de Aruanda por me receber em São Paulo sempre tão bem quando eu venho pra cá, não só ela, né, gente, mas todos os paulistas, eu sempre fui, eu elogiei desde o primeiro momento o ano passado quando eu pisei aqui em consultas presenciais aqui no bairro Bela Vista, as pessoas muito carinhosas, muito educadas, me trataram super bem, eu me senti tão em casa que acho que vou ter uma segunda casa aqui, né, que legal, um beijo pra Lu Vitalino, o pessoal do grupo de fãs, a Lu Vitalino tá aqui na minha frente me olhando, tava aqui na rádio e me fez uma surpresa hoje, me trouxe um presente, quando eu cheguei no saguão da rádio tinha uma outra menina, lembra o nome dela? Era Kelly, 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 é, Jéssica, que tava, me trouxe também um presente, um chocolate, olha, tô saindo daqui de sacola cheia de presentes e de agrados, hein, isso é muito bom, muito obrigada, dá tempo de atender mais uma pessoa? Alô? 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 Oi? Oi, boa noite, boa noite, quem fala? É a Sueli. Sueli de novo? Eu, de novo. Conseguiu duas vezes ligação? É, quem tem sorte tem, né? Ah, tá com a cigana aí, Sueli. Então, eu queria perguntar do meu serviço? Pode perguntar. Eu tô muito contente lá, né? Eu queria saber se vai ter alguma coisa pra mim, que eu tô querendo trabalhar por conta. Tá, vamos ver o que que as cartas dizem então, Sueli. Eu conheci a voz da Sueli, né? Sueli, ó, felicidade, a mãe Oxum mostrando. Lá pra dezembro é o momento certo de tu começar esse projeto, tá? É uma coisa que tu pensa há muito tempo, Sueli, tu já devia ter feito, tá? Tem que começar, Sueli, né? Olha, e pega de exemplo a magia cigana, né? Quando eu comecei a falar rapidinho aqui, eu comecei atendendo sentada no chão. Eu não tinha nem cadeira pro meu cliente se sentar. Eu falo isso num vídeo, né? Num dos vídeos do nosso canal. E olha só, né? Sete anos de muito trabalho, de muito esforço, a magia cigana cresceu. Cresceu tanto em Porto Alegre que estamos aqui tentando expandir aqui em São Paulo, trazer um pouquinho da nossa semente pra cá, um pouquinho do meu conhecimento. E a gente, quando põe algo na cabeça, Sueli, a gente tem que ir, ter foco e ter fé e ir atrás dos nossos sonhos, tá? Comece esse projeto sozinha que vai dar muito certo, tá? Depois tu me conta. Ah, que legal. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite pra você. Pessoal, então, né? Tá quase, quase aí chegando o nosso fim, né? Mas passar mais uma vez o nosso site, né? www.magiacigana.net Entre no nosso site, conheça a nossa loja virtual de produtos, de roupas de religião, marcação de consultas através do site, através, né? De todas as bandeiras de cartão de crédito. Então, entre no nosso site, deseja a todos uma semana abençoada que o povo cigano, né? Que a minha cigana, a Madalena do Oriente, junto com a permissão de Santa Sara Cali, possa acompanhar todos vocês, trazer uma semana maravilhosa, com saúde, prosperidade, caminhos abertos, né? Que seja uma semana diferente, né? Iniciando o mês de setembro, que seja aí o comecinho do fim do ano, mas um começo diferente, um começo de muitas alegrias, de muita felicidade, e que sejamos todos merecedores daquilo que a gente busca, né? Através da nossa fé. Através da nossa fé.